Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Ai, 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 vai ter metida Ai, 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 vai ter metida Ai, ai, vai, oi, ai, vai ter metida Ai, ai, vai, oi, ai, vai ter metida Toma piranha, toma de feta 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 É aê, é aê, aê, tá novinha Toma piranha, toma de feta Toma piranha Toma de feta Toma piranha, com manifeta Toma piranha, com manifeta Ninguém diga o beat, só material Esse é DJ WF, a menina enlouquece, enlouquece, enlouquece O celular DJ TT que tá tocando, tocando, tocando Esse é o único original, DJ Kamikaze Ai, oi, ai, ai, vai ter vestida Ai, ai, vai, oi, ai, ai, vai ter vestida Ai, vai, vai, oi, ai, vai ter vestida Ai, vai, vai, oi, ai, vai ter vestida Toma piranha, com manifeta Toma piranha, com manifeta Toma piranha, com manifeta Toma piranha, com manifeta Tá novinha, tá novinha Toma piranha, Toma de feta